E uma tragédia foi registrada ontem à noite no interior de Toledo. Uma mulher morreu carbonizada em um incêndio à residência. Meu Deus do céu! Na tela da informação está o nosso colega Raul Estanazio, recebendo aqui o nosso boa tarde e vai contar todos os detalhes desse episódio. Raul Estanazio. Infelizmente, Paranga, até o momento as causas desse incêndio ainda não foram aí reveladas. Paranga, boa tarde pra você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Ontem, por volta das 8 horas, os bombeiros foram acionados, pois as informações davam conta de que uma casa estava em chamas na linha Lajeado, que pertence aqui ao município de Toledo. Segundo as informações, linha Lajeado fica a aproximadamente 20 quilômetros aqui da cidade. Quando os bombeiros chegaram no local, infelizmente, a casa já havia sido destruída pelo fogo. Era uma casa de madeira. No interior do imóvel, os policiais encontraram o corpo de uma mulher que tinha 44 anos. Os familiares estiveram no local, disseram que a mulher morava sozinha na casa, mas tinha alguns problemas de saúde, inclusive sofreu ataque epilético. E tudo indica que ela tenha desmaiado quando o fogo começou e ainda não conseguiu, infelizmente, sair da casa. O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia civil também esteve no local e já iniciou a investigação também para apurar as causas deste incêndio no interior aqui de Toledo, que infelizmente tirou a vida de uma mulher paranga.